Legião Urbana é um conjunto musical brasileiro que canta letras em português a partir de uma batida 4x4 e a partir de uma experiência urbana do que é ser um jovem brasileiro vivendo a partir dos anos 70, tendo uma experiência urbana na cidade. E de repente, embora a gente não faça uma coisa de pesquisa e de tentar incorporar coisas brasileiras no trabalho, geralmente se a pessoa observa, o trabalho da Legião Urbana tem uma porção de coisas que são bem brasileiras. Boa noite. O Som Brasil de hoje presta homenagem àquele que é considerado o maior compositor do rock brasileiro. Um cantor e poeta tão sensível quanto rebelde, tão polêmico quanto íntegro, o trovador solitário Renato Russo. Já não me preocupe se eu não sei por quê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tenho andado distraído Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar a ela Como ela me ajudou E não quis me separar Nas favelas do Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação O país é esse O país é esse O país é esse Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada fácil de entender Dorme agora Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o corpo de Jesus quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir não ser sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido ainda mais Quando o contínuo do soldado do pai morreu Era o terror da sergania onde morava Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia a música era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas a cidade De tanto brincar de médicas, José era professor Acho que isso foi mandado pro reformatório O dia aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava a discriminação por causa de sua classe e sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem, foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafézinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar Meu boiadeiro tinha uma passagem A pereira de viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, sou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar Tô precisando visitar minha filha